O que eu vou falar aqui pra vocês é basicamente inédito, tá? Principalmente não tô falando do gráfico Bitcoin Difficulty e Ribbon, porque isso você vai encontrar com vários youtubers, vários youtubers falam sobre esse gráfico, ou já falaram, ou sites, tá? Mas o que eu vou falar é sobre inflows e outflows, que é fluxo de entrada e de saída. Um dos principais fundamentos que todo especulador menos prega é a relação da oferta de procura de oferta e demanda. Hoje eu vou perguntar pro pessoal pra vocês quantos bitcoins vocês acham que são produzidos novos na rede a cada 10 minutos. Alguém sabe a resposta? O Wendel falou certo, 12.5 bitcoins. 12.5 bitcoins a cada 10 minutos são gerados pelos mineradores, ou seja, pelo software do Bitcoin Core e os mineradores, um dos mineradores no mundo todo vai conseguir decifrar primeiro e esse que decifrar primeiro vai ganhar 12.5 bitcoins. O que que são inflows, pessoal? Alguém sabe o que que são as entradas no mercado? Tem instituições que são compradoras, hoje em dia tem instituições que são compradoras, tem iniciantes no mercado, outros compradores. Os antigos do mercado que estão voltando pro mercado agora, quem já ganhou dinheiro com Bitcoin, ou quem já vendeu Bitcoin lá em 2012 e se arrependeu, aí tá voltando agora, né? Nós temos então um número de compradores, quando vocês assistem os meus vídeos no YouTube, vocês tem que saber que vocês são uma fração da população mínima, onde uma a cada 100 pessoas já ouviu falar de Bitcoin, ou pelo menos já ouviu o termo falar, mas nunca ouviu falar de Cardano, Ethereum, Altcoins, não sabe o que é Altcoin. Então a gente faz parte de um grupo seleto de pessoas no mundo que são nerds e gostam desse tipo de conteúdo nerd, que é basicamente o mercado de criptomoedas, que querem entender sobre esse mercado. Então são pessoas que tem vontade de aprender, que estão indo atrás, certo? Então a gente tá, a gente é um early adopter, então as pessoas que compram hoje, elas são early adopter. Que são pessoas que são, recém estão iniciando no mercado, que esse mercado, diferentemente do mercado de ações que tem mais de 100 anos, esse mercado aqui, ele tem só 10 anos. Ele tem uma, ele é um bebê engatinhando ainda e tem gente que acha que perdeu a oportunidade, certo? Então a gente ainda tem muita oportunidade pra surfar. E quem são os Outflows, pessoal? Quem são as pessoas que oferecem a saída pro mercado? São os vendedores, obviamente, né? E também são... Quem vocês acham que são? Mineradores. Mineradores são os principais responsáveis pelas vendas. Eles são os maiores, são os mais interessados em vender Bitcoins. Por quê? Porque eles vivem num mundo onde, independente do país que eles estão, existe uma moeda fiat controladora, que é a moeda do Estado. E pra eles pagarem funcionários, recursos, mão de obra, eles vão ter que pagar em moedas fiat. Em moedas fiat. Então os mineradores são o grande segredo do negócio do Bitcoin. Principalmente nesses ciclos de alta e baixa do mercado. Não tenha dúvida que não são só baleias que têm a intenção de vender. Então baleias compradoras ou baleias vendedoras, né? As baleias, elas estão dos dois lados. Elas também manipulam o mercado. Os maiores responsáveis são os mineradores. Por incrível que pareça, são os mineradores. A cada dia, sabe quantos Bitcoins novos são gerados? Na rede, novos? 1.800 Bitcoins. Quanto hoje é 1.800 Bitcoins ao dia? Novos ao dia. Que tem que ter número de compradores pra manter o mercado estável. Entre compra e venda. Oferta e demanda. E por isso que nós estamos vendo o Bitcoin segurar entre 7, 200 e 7 mil dólares aí por um período grande de tempo. Faz umas duas ou três semanas que a gente tá vendo o Bitcoin entre 7 mil e 7 mil e 500 dólares. Vamos colocar aqui conversor, BTC, dólar. Vou colocar em dólar que é mais fácil. Então são 1.800 dólares. 1.800 bitcoins a cada dia que são lançados na rede. Então isso representa 12 milhões de dólares, é isso? 12 milhões de dólares. Tem que ter 12 milhões de dólares de compradores entrando todo dia pra estabilizar, por exemplo, o preço. Pra estabilizar o preço a 7 mil e 500 dólares. Então pra manter o Bitcoin hoje a 7 mil e 500, tem que ter uma injeção de capital financeiro em dólar de pelo menos aí por dia, por dia, 12 milhões de dólares. Ou seja, vocês acham que isso é muito ou pouco dinheiro? Então pro preço segurar tem que ter um equilíbrio disso aqui, ó. A entrada tem que ser pelo menos a mesma do que a saída. A venda dos mineradores, a venda desses Bitcoins, geralmente, desses novos Bitcoins, tem que ter um equilíbrio entre não só os Bitcoins já presentes no mercado ao longo desses 10 anos, mas também tem que ter um fluxo financeiro monetário de moeda estatal pra comportar e segurar o preço. Então o que acontece quando vai acontecer o halving? Nós temos duas situações pro preço subir agora. Nós precisamos de mais adoção, ou seja, mais pessoas entrando, e isso acontece continuamente todo dia, entram pessoas novas no mercado, interessadas no mercado de Bitcoin. Elas sempre, quando vão investir no mercado de criptomoedas, elas começam pelo Bitcoin, nunca ninguém começa por Cardano ou por outra altcoin. Dificilmente acontece isso. A maioria das pessoas, ela entra no mercado por causa do Bitcoin. E esse gráfico aqui, que representa a dificuldade de mineração, quando ele aponta pra nós que os feixos, eles estão se apertando muito próximos, é momento de compra. Então o momento de compra são quando os feixes aqui, de dificuldade de mineração, que representa o despejo dos mineradores pequenos pra pagar as contas e se sustentar, são esses períodos aqui, onde só os mineradores grandes conseguem se manter no mercado, e eles têm pouco lucro ou talvez nenhum lucro, eles só empatam as operações. Então esse frame aqui, essa faixa, é o momento certo onde você precisa comprar Bitcoins. Quando tem dificuldade de mineração, quando está nessa faixa, a gente vai comprar. E agora começou o entrelaçamento novamente dessa faixa aqui, ó. Tá começando a entrelaçar a faixa das médias de dificuldade de mineração, sendo que pode ser sim um momento propício de a gente começar a acumular. Pode ser o início dessa faixa. Ou seja, 3, 4 meses aí, em que só os mineradores mais fortes vão sobreviver no mercado, e os pequenos vão despejar Bitcoins, podendo empurrar o preço cada vez mais pra baixo. Então hoje, pelo que eu calculei, a média é que o valor interessante pra comprar Bitcoins é entre 4.800 dólares e 7.500 dólares. Como que a gente vai entender o aumento do preço do Bitcoin depois desse halving? Eu entendo que a situação que nós estamos agora, ela é uma situação em só se preocupar em acumular, em não fazer operações de trade. E quanto mais baixo ele for próximo dos 4.800, que são as médias móveis de 200 períodos no semanal, melhor. Se o Bitcoin chegar até lá, tá? Porque toda vez que ele vai cair, ele vai sofrer uma forte resistência do mercado comprador. O mercado comprador vai segurar. Lembrando que o mercado estica, então ele satura tanto numa zona de sobrecompra como numa zona de sobrevenda. Tem vezes que a gente acha que o Bitcoin vai cair pra 4.000 dólares e pode ser que o mercado não deixe isso acontecer. Por isso que a gente não precisa, não tem que ficar esperando o momento ideal, o momento ideal de compra, o momento perfeito. Porque na minha visão e na minha opinião, nós já estamos chegando num momento em que a dificuldade de mineração vai se comprimir nessas médias desse gráfico da faixa de dificuldade do Bitcoin, sendo que pode ser sim um momento propício de compra. Na minha opinião, nós estamos exatamente se repetindo o final do ano passado. Então, no final do ano passado, quando a dificuldade ficou muito grande, o mercado começou a despencar e nós tivemos esse despencamento aí do Bitcoin mais de 20% nas últimas duas semanas. Acho que foi 25% de queda nas duas últimas semanas que nós tivemos agora recentemente no final do ano. Só que entenda, não vai cair abaixo. Provavelmente não cai abaixo de 4.800 e potencialmente não vai chegar nem perto. Eu acho que o mais perto que vai chegar é 5.800. Se o Bitcoin na próxima semana ou na outra cair para 5.800, não tema, tá? Não tema porque você vai estar comprando o Bitcoin muito barato e pode ser que dure por muito pouco tempo essa compra se o mercado deixar, se o mercado deixar. Por isso que eu acho já interessante fazer a estratégia de ficar acumulando o Bitcoin neste momento. Comprar o Bitcoin já a 7.200, 6.500, 5.800. Porque se acontecer essas oportunidades, aproveite essas oportunidades, pessoal. Aproveite essas oportunidades. Eu aproveitei essa oportunidade no ano passado e no ano retrasado. Então aproveite essas oportunidades para estocar Bitcoins, tá? Bom, se o fluxo financeiro aqui, vamos dizer então que depois do halving, o que vai acontecer? O que hoje são lançados 1.800 Bitcoins. 1.800 Bitcoins na rede. Vou pegar a calculadora aqui. Hoje 1.800 Bitcoins. Então vai cortar pela metade e vai cair para 900, certo? 900 Bitcoins. Então agora vamos pegar o conversor novamente. E vamos colocar agora não 900, mas... Não 1.800, mas colocar 900 Bitcoins. Então vai cair pela metade também o número de fluxo financeiro que tem que entrar no mercado todo dia para manter o preço estável a 7.500. E aí vocês concordam comigo ou não? Se, por exemplo, antes era exigido que entrasse de capital financeiro, que seja moeda fiat, dólar, real, euro. Se antes era o dobro que precisava e agora cai pela metade o que precisa, ou seja, agora só precisa, ao invés de 12 milhões de dólares, a gente só precisa de 6 milhões de dólares. O que vai acontecer com o preço ao longo dos meses subsequentes? O que vocês acham que vai acontecer? O que vai acontecer é que o mercado que precisava de ter uma força compradora que fosse forte o suficiente para injetar fluxo financeiro de moeda fiat de 12, de novos 12 milhões de dólares a cada 10 minutos, vai cair para 6 milhões de dólares. E aí vai ocorrer a desproporção da relação oferta e demanda e basicamente o preço vai disparar para cima novamente. E na minha opinião, o melhor gráfico de todos para a gente entender isso é o Stock to Flow Model. Já dei uma salvada nos dois gráficos, porque para você ser Position Trader, você vai utilizar esses dois gráficos. Então esse gráfico do Bitcoin Stock to Flow, ele é o gráfico mais perfeito que existe na minha concepção e é o gráfico que o Bitcoin mais respeita, tá? É o gráfico que o Bitcoin mais respeita. Com base no halving, o que representa essa cor aqui? Aqui é o número de dias que falta para o próximo halving. Leva mais ou menos 1.400 dias, 1.400 dias de um halving para o outro halving. Então quanto mais se aproxima, mais a cor tende a sair do vermelho e ir para o azul. Então quanto mais próximo nós estamos do próximo halving, mais a cor vai ficando azul. Esse azul ele não quer dizer, por exemplo, preço mais baixo ou mais alto. Ele quer dizer que nós estamos se aproximando do próximo halving. E esse momento, que é o momento azul, é o momento de compra. É o momento de compra. Esse é o período em que nós temos que comprar Bitcoins. O momento de zona azul é o momento... Quando começa a entrar no momento de zona azul, é o momento de compra. Porque, por exemplo, quem comprou aqui em 2016, ou aqui em 2012 para 2013, teve uma alta exponencial logo depois dessa zona azul, de mais de 2.500% de alta. Teve alta de 1.500%, 2.000% nos dois anos seguintes. Nos dois anos seguintes. Então nós estamos entrando numa zona de acumulação, uma zona em que nós temos que focar em comprar Bitcoins, preferencialmente sem stop. Preferencialmente sem stop. Se quiser colocar stop, coloque stop abaixo dos 4.800 dólares. Se quiser se defender, vamos dizer, do caos, do apocalipse. Colocaria, então, eu compraria Bitcoins hoje a 7.200, tentaria comprar Bitcoins a 6.500 novamente. Eu consegui comprar Bitcoins esses tempos a 6.700 dólares. Que já é um preço extremamente bom para esse período que estamos. Mas se a gente conseguir comprar a 4.800, ótimo. Se a gente conseguir comprar a 5.200, 5.800, perfeito. Vai ser melhor ainda. Vai ser ótimo comprar Bitcoins a esse preço. Porque vai ser a última oportunidade em dois anos próximos da gente pegar o Bitcoin a esse valor. Até porque a necessidade de entrar capital fiat vai ficar desproporcional mais uma vez. E por mais ou menos 18 meses, nós vamos ter altas exponenciais novamente. somente por causa da desproporção da exigência do mercado. Mesmo que os mineradores disparem Bitcoins na rede. Então vai ficar tão difícil ter um Bitcoin inteiro em 2021. Muito mais do que hoje. Muito mais. Muito mais. Não é o dobro. É muito mais. É quatro vezes mais. Certo? Porque vai ter menos... Os mineradores vão estar produzindo menos Bitcoins a cada 10 minutos. Evidentemente vão estar vendendo menos Bitcoins. As quedas tenderão a ser grandes, mas não tão grandes como a gente tem hoje. Beleza? Bom, aí nós temos então uma linha de alta de longo prazo. E a gente consegue prever mais ou menos o dia que vai acontecer a alta do Bitcoin. Então o Bitcoin vai chegar provavelmente em 100 mil dólares. Ele provavelmente vai buscar os 100 mil dólares após a data de 15 de maio de 2021. Então após 15 de maio de 2021 nós vamos potencialmente ultrapassar os 100 mil dólares. E na minha opinião, com base naquilo que eu vi no passado do Bitcoin, como essa linha não vai ser respeitada, ela vai ser ultrapassada, porque ela sempre foi ultrapassada, essa linha da oferta e procura. eu acredito que a gente vai poder potencialmente buscar os 200 mil dólares por unidade em 2021. Eu sei que parece loucura, porque a gente está vendo um mercado 100% paradinho, né? Mas quem viveu 2016, 2017 sabe. A gente via de um dia para o outro o Bitcoin subir 50% de valorização. 40% de valorização de um dia para o outro. 20% de valorização. Acontecia direto isso. Acontecia direto de você comprar Bitcoin em 2016 e 2017, você comprar Bitcoin em um mês e no outro mês você ter o dobro do seu capital. E no outro mês o dobro do que era o dobro de antes. E assim por diante. Então esse é um momento que é um momento extremamente difícil para as pessoas que não têm a mentalidade que nós temos. e que essa aula aqui é especificamente para a gente desenvolver a mentalidade de ter tranquilidade de ver o cenário que nós estamos vendo atualmente um cenário com tranquilidade, com calma. Com assim ó, pensando assim cara, que bom que o mercado está me dando essa oportunidade de comprar o Bitcoin a esse preço. Porque não vai voltar. Quando o Bitcoin ultrapassar os 100 mil dólares ele pode até voltar para os 20 mil dólares. mas ele nunca mais vai nos dar a oportunidade de voltar a gente a comprar Bitcoins a 3, 4, 5, 6, 7 mil dólares por unidade. E na minha opinião até o final do ano que vem a gente não vai ver mais o Bitcoin abaixo dos 10 mil dólares. Sendo que a esticada vai ser aqui ó. A esticada vai começar provavelmente vai começar aqui ó 9 de junho do ano que vem. Então potencialmente a gente pode ver o Bitcoin valendo 10 mil dólares a partir de junho e depois disso a gente não vê mais o Bitcoin abaixo disso. depois, as imaginas a partir do ano que vem semectoria. bend zastieiça a ciência forma a gente